O que é a osteoporose na terceira idade? A osteoporose é uma doença que atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Se caracteriza pela perda na densidade dos ossos, ou seja, eles ficam mais fracos e aí quebram com bem mais facilidade. Não é à toa que no Brasil, a cada ano, ocorrem 2 milhões e 400 mil fraturas decorrentes da doença. A dona Ludmilla é um exemplo disso. Aos 77 anos, diagnosticou o problema a 30 e mesmo com todos os cuidados, já fraturou duas vértebras, um dedo e três costelas, apenas tentando sentar na cama. Me dá uma dor violenta do lado direito. Aí eu cheguei e dá um grito e eles vieram e acharam que eu estava com algum problema e constatou três costelas fraturadas. Estudos mostram que as mulheres têm mais propensão a desenvolver osteoporose do que os homens. O motivo é a queda nos níveis hormonais a partir da menopausa. Além disso, os sintomas aparecem mais cedo no sexo feminino, por volta dos 50 anos de idade. Uma em cada três mulheres com mais de 50 anos tem a doença. E 75% dos diagnósticos são feitos somente após a primeira fratura. E a recuperação é lenta. Dona Vera fraturou o pubis ao cair quando estende a roupas. Está de cama há quase dois meses. Muita dor. Tomando digestão e remédio. Existem diversos medicamentos que podem amenizar os sintomas da doença, mas o melhor é prevenir. O principal cuidado é com a alimentação. Os leites e os derivados realmente são as maiores fontes que a gente tem de cálcio. Mas a gente tem também os vegetais. Todos os vegetais verdes puros, alface, o brócolis, a couve, também são fontes ricas de cálcio. E acredite, tomar um solzinho e fazer exercícios físicos também ajudam. Para a gente ter a fixação do cálcio no osso, a gente precisa da vitamina D. Que a vitamina D é obtida através do sol. E aí E aí E aí